Motoristas de caminhão de todo o país receberam hoje orientações sobre cuidados com a saúde. A ação é para prevenir acidentes e garantir mais segurança nas rodovias. O combate ao fumo foi o foco da ação. Pátio cheio e movimentado. O que parece uma blitz, na verdade, é uma ação do projeto Comandos de Saúde nas Rodovias para orientar caminhoneiros sobre cuidados com a saúde. A ação, uma parceria da Polícia Rodoviária Federal e do SESTE-SENAT, Serviço Social e de Aprendizagem do Transporte, foi realizada hoje em rodovias federais do Distrito Federal e de 25 estados ao mesmo tempo. Os motoristas são convidados a participar, preenchem um cadastro, respondem um questionário e fazem exames rápidos. São pesados, medem altura, pressão, batimentos cardíacos e os índices de gordura e glicemia. Também fazem testes de visão, audição e força. A última etapa é essa daqui. Os caminhoneiros são atendidos por médicos e outros profissionais da rede pública que avaliam os exames e as informações pessoais dos motoristas. Depois, eles recebem orientações sobre os cuidados que devem ter com a saúde. Se for necessário, o caminhoneiro é encaminhado a um posto de saúde, preferencialmente perto da residência dele. A partir do momento que o caminhoneiro tem a sua saúde boa, consequentemente ele vai conduzir melhor o caminhão pelas rodovias brasileiras. Esse caminhoneiro descobriu que precisa se cuidar. A questão é a minha pressão, ela está um pouco elevada, vou ter que tomar cuidado na alimentação para normalizar e também a questão da barriga. Tem que chegar aos 94, que está 104, vou ter que fazer caminhada, algum exercício para diminuir isso aí, para ficar apto, porque senão a gente acaba prejudicando a própria saúde da gente. Por ano, são feitas quatro ações como essa com vários focos. Nesta edição, o tema é o tabagismo e a ideia é alertar motoristas também sobre os riscos associados ao fumo. É a segunda vez que esse caminhoneiro participa da iniciativa e já na primeira abordagem percebeu que precisava mudar. Eu mesmo hoje sou um ex-fumante graças a esse programa. Então eu parei de fumar porque eles me dão encaminhamento para ir procurar um posto, eu não sabia que existia esse tratamento. Depois de conferir os novos exames, ele garante que está tudo em ordem. Agora é só seguir viagem tranquilo. Hoje foram atendidos cerca de 2 mil caminhoneiros na ação. Desde 2006, quando o comando de saúde nas rodovias começou, mais de 80 mil pessoas já foram atendidas.